Olá, beleza? Eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão, meus queridos. Hoje iremos falar de jogos que ninguém, ou pelo menos 99% das pessoas, não jogaram. Porque esses jogos foram cancelados, eles foram tentados ser apagados da história dos videojogos. Mas que depois de muitos anos, alguns fãs ou acharam cópias, ou tinham cópias, ou de alguma forma conseguiram pegar esses jogos e transformar eles em jogos lançados ali, que possam ser jogados na internet. Muitos jogos ali tiveram seus protótipos liberados depois de muitos anos, algo que as pessoas nunca imaginariam que poderiam jogar. Então nós vamos falar desses jogos secretos, jogos que são mega secretos, que iam lançar, ficou naquela lança, não lança, cancelou. E hoje aí dá para poder ver como é que é o jogo que seria na época. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Meu Facebook e Twitter estão aí na descrição, quem quiser me seguir lá, vai lá e clica aí e vambora para o videojito. Bem, vamos começar com um dos maiores protótipos ali, não liberados e talvez um dos mais famosos, Resident Evil 1.5. Que é um jogo que foi feito ali 80% concluído pela Capcom. Um jogo que seria Resident Evil 2, que a gente conhece hoje. Porém, né, devido ali algumas coisas internas, o jogo foi descartado entre 70% e 80% ali da sua finalização. Já estava com 70% e 80% concluído, que, tipo, já estava no processo final. Tanto que o Resident Evil 2, ele foi adiado, que foi para portar a nova versão. Acontece que o jogo foi totalmente descartado e basicamente refeito do zero, ali, usando umas features ou outras, que já estavam no 1.5. Mas basicamente o 2 foi refeito, porque o Shinji Mikami alegou que o jogo não estava muito divertido, assim. Não estava com aquela atmosfera de terror, não estava achando ele como um verdadeiro survival horror. Então, ele não estava muito satisfeito com o resultado final. E ainda, né, ele estava satisfeito com o roteiro em si. Que ele não poderia nem dar uma brecha, um interesse, para lançar um Resident Evil 3. Então, os caras pegaram, refizeram tudo, principalmente o roteiro. E criaram o Resident Evil 2, que nós conhecemos hoje. Acontece que esse protótipo aí, ele, de fato, ele não foi nem jogado pelos fãs. Você tem ali o que seriam os personagens. Muitos fãs recriaram ali versões do que poderia ser. Mas, tipo, tem lista de itens do que tem nessa versão que não teve no 2. Os personagens, a gente tem o Leon, mas a gente tem a Elsa Walker, que é uma personagem que adora motocicletas. Ela deu, óbvio, origem ali a colocar a Claire no lugar. Mas, ela seria a personagem secundária. Fora que teria outros personagens secundários. Alguns que já estão no outro Resident Evil, mas não tem um papel tão secundário assim. Que auxiliariam o protagonista. E alguns inimigos, principalmente o gorilão lá, que foi excluído do jogo. Que seria bem interessante ver ele no game. Outra coisa que talvez tenha corroborado com isso, é porque o jogo tinha um bom arsenal de armas. Tinha até granada, que só veio aparecer depois na franquia. E isso pode ser, ter dado aquele sentimento de que o jogo estava muito mais ação do que um survival. Quem diria que o jogo se tornaria tão ação depois de um tempo, né? Então, acontece que, por o XB Cam não estar tão satisfeito, eles cortaram totalmente o desenvolvimento de Resident Evil. E lançaram ali Resident Evil 2 depois. Esse protótipo aí é meio que tá lá com a Capcom e eles nunca quiseram liberar pra galera jogar. Ficando aí, por parte dos fãs, tentarem ali ver tudo que tinha mudado, né? E tentar aplicar dentro do jogo. E como já tinha 80% concluído, já sabia bastante coisinha sobre o que seria o game. E não só esse Resident Evil aí foi cancelado, como uma versão do Resident Evil 1 pro Game Boy Color. Pois é, acontece que alguns jogos realmente tinham sua versão portátil trazida pra um console. Elas eram, obviamente, muito reduzidas, porque o Game Boy Color era um console muito simples. A gente tá falando de Resident Evil 1, né? Um jogo que já tava ali em 32-bits, 3D, pro consoles em 8-bits. Então a Capcom trouxe isso daí pro jogo e você tem, você consegue ver o jogo ali. Ele realmente é um port, ele não é uma modificação adaptável pro Game Boy Color. Ele é um port com os gráficos totalmente reduzidos, né? E adaptados pra caber no videogame. A Capcom ali deu realmente sinais de que ia lançar o jogo. Porém, na época que eles falaram que ia lançar, eles anunciaram o cancelamento do projeto. Isso porque o jogo não estava tão bom assim. Dava até pra tolerar umas coisas ou outras, mas o grande problema era os controles. Jogar no Game Boy Color não estava deixando a experiência do jogo muito boa. A Capcom decidiu, ao invés de lançar um jogo mais ou menos, cancelar. E em 2015, muitos anos depois, né? Isso aí, 15 anos depois, mais ou menos disso aí. Acharam marrom, né? Acharam marronzinha do jogo. E ele finalmente foi dumpado e pôde ser jogado, liberado aí. E você consegue ver a gameplay desse Resident Evil. Muito louco, né? Pena que não saiu na época. Talvez fizesse sucesso. Ou a galera ficar bolada com os controles. E temos o jogo chamado Sun Man. E se você teve a oportunidade de ver o que é esse jogo, talvez você tenha olhado e falado, nossa, uma cópia barata de Superman pro Super Nintendo. Né? Pois é, mas na verdade isso aqui era o jogo do Superman. Mas o que diabo aconteceu? Acontece que a desenvolvedora dele, a Sunsoft, ela já tinha criado um jogo pra DC, que era o jogo do Batman, do Super Nintendo. Porém, né, eles começaram ali a desenvolver o projeto do Superman, começaram a fazer tudo bonitinho. O jogo já estava num estágio, tipo, num estágio mega avançado, praticamente concluído. Porém, ele foi cancelado. Primeiro, pelo fato de que eles tiveram problemas de direitos, ali, de licenciamento com a DC. Eles fizeram o jogo do Batman certinho com a DC. E eles começaram a fazer o jogo do Superman. Porém, parece que a DC não foi pra frente com a questão de direitos autorais e acabou não renovando. E assim, eles perderam o direito de lançar um jogo com a imagem do Superman. Né? E aí, pra eles não perderem o projeto por inteiro, eles modificaram a skin do Superman. Até o logo do jogo, o personagem, o porte físico do personagem, é igualzinho o Superman, só que pintado de vermelho. E aí, né, eles acabaram pensando em lançar o jogo, mas, da mesma forma, talvez, pra não enfrentar problemas, eles decidiram não comercializar o jogo. E o jogo foi cancelado totalmente. Porém, depois de muitos anos, ele foi recuperado ali. E a galera pôde ver que ele foi jogado com uma forma de ROM, né? Você poderia jogar via emulador. E aí, sim, você podia acessar esse jogo, que basicamente estava completo. Pois é, um jogo do Superman que não é mais do Superman e que foi cancelado porque não renovaram os direitos do Superman. A gente poderia ter um jogo semi-interessante do Superman aí no Super Nintendo. Mas esse aqui não viu a luz do sol. E temos aqui o Star Fox. Star Fox, ele foi um jogo mega famoso, principalmente pelo chip que eles colocavam nos cartuches da Nintendo, permitindo o jogo ser um jogo semi-3D. Isso, pra época, foi fantástico, mano. Foi fenomenal. É um dos primeiros jogos de console realmente a ter polígonos 3D. E, óbvio que foi meio que um sucesso. Star Fox vendeu muito bem. E garantiu uma sequência pro jogo, que seria Star Fox 2. Ué, por que não? Porém, acontece que o Nintendo 64 já estava lançando, né, estava pertinho. E aí, pra não atrapalhar nada, eles decidiram cancelar o projeto. E detalhe, o projeto estava 100% concluído. Já estava terminado, prontinho, ali, pra vender nas prateleiras. E a Nintendo falou, Nananina não, tira essa bagaça daí, que não vai atrapalhar o nosso Nintendo 64. E aí, o jogo foi cancelado mesmo. Aí, né, depois de um tempo, ninguém teve acesso a esse jogo, a não ser a própria Nintendo, que lançou ele em 2017, como parte da coleção do SNES Classic. E aí, a galera pôde jogar essa versão, ali, de Star Fox 2. É, na verdade, o jogo não foi totalmente, assim, descartado, porque muitas das ideias foram reaproveitadas no Star Fox 64. A Nintendo não ia, assim, também, jogar tudo fora, né, o que pode ter ajudado um pouco ela a não perder tanto dinheiro. Mas, a versão ali, oficial, realmente foi lançada apenas por ela, depois de muito, muito tempo mesmo. E pra finalizar, aqui, nós temos o Rayman, que, inclusive, dia 1º, agora de setembro, fez 25 anos de vida, de lançamento, onde ele viu o sol a primeira vez no PlayStation 1. Porém, né, no PlayStation 1, acontece que o Rayman, ele tinha um protótipo, uma versão que sairia pro Super Nintendo. Olha que curioso. E, basicamente, é o que ele veio a se tornar lá no PlayStation 1, só que na versão do Super Nintendo ele era um pouco mais redondinho, mais gordinho. É, o próprio criador de Rayman permitiu essa versão de protótipo ser liberada na internet, um dos desenvolvedores tinha essa versão, ele permitiu, liberou a versão do Super Nintendo, qualquer pessoa pode jogar por meio de emuladores. Mas isso foi apenas em 2017, mais de 20 anos depois do lançamento oficial do jogo pro PlayStation 1. E muita gente queria saber essa versão, principalmente os fãs, porque ele foi anunciado em revistas com prints do jogo dentro, rodando no Super Nintendo na época. Porém, devido ao lançamento dos consoles de disco, né, a certa evolução não tecnológica, eles decidiram lançar pra um console mais atual e esse foi o motivo do jogo ter sido cancelado. Mas os fãs ficaram ali doidos pra saber dessa versão do Super Nintendo, já que tinha print e tudo do jogo. Até a história era diferente, era um personagem que entrava dentro do mundo virtual e assumia o papel de Rayman. Era bem curioso e ainda bem que lançaram, né, os fãs ali devem ter ficado muito felizes, principalmente a galera que viu isso nas revistas na época. E guys, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, beijo no popô, é nóis e fui!